Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! Dodd é um dos jogadores que mais atuou pelo Santos em 2023, com 19 partidas. O volante ainda não conseguiu marcar o primeiro gol com a camisa do Santos. Mas neste sábado, dia 29, contra o América Mineiro, às 18h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, ele quer aproveitar o pedido de Odair Helmer para ajudar o Peixe a conquistar a primeira vitória e, quem sabe, balançar as redes. Contratado em dezembro de 2022, junto ao Cauchilla Reisol do Japão, Dodd atuou nos últimos três jogos ao lado do volante Rodrigo Fernandes. Na parceria com o Uruguai, ele revelou o pedido feito por Odair Helmer, que pode contribuir para que ele finalmente marque a primeira vez com a camisa Santista. A gente vem jogo a jogo adquirindo confiança um no outro e conseguindo um melhor entrosamento. E o professor Odair vem dando liberdade para nós fazermos o que acharmos melhor em campo. Ele quer que a gente apoie no ataque e chegue sempre como um homem surpresa lá na frente. E estamos evoluindo a cada partida, disse o volante Dodd. Mas e na sua opinião, torcedor do Peixão? O Dodd deve jogar mais do meio campo para frente apoiando o ataque ou do meio campo para trás dando apoio à defesa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.